E vamos lá, deixa eu te questionar agora, me diz aí, amor ou dor, o que te motiva mais? O que é o ponto fundamental para a tua virada de chave, para a tua mudança? Eu particularmente acredito o seguinte, que quanto mais fontes de motivação o indivíduo tiver para se energizar, vamos dizer assim, e se motivar para chegar ao estado desejado, maior a possibilidade dele sair de onde ele está, cumprir todo o processo que a gente chama de estado transitório, ele sai do estado atual, cumpre o estado transitório e chega no estado desejado. O que eu estou chamando de fonte de motivação? Bom, os meus valores são uma fonte de motivação sensacional, todos os nossos valores, os seus valores, o que você efetivamente valoriza na vida é sobretudo a tua fonte de motivação. Observe o seguinte, você de repente está vivendo uma situação, seja pessoal, profissional, financeira, relacionamento, o que seja, que você não está satisfeito com essa situação. Se você está vivendo algo que você não está satisfeito, naturalmente você está em um estado atual que lhe traz uma dor, que lhe traz um desconforto. Por exemplo, relacionamentos nocivos, aqueles relacionamentos que você, e quando eu falo relacionamento, se eu só abro um parêntese aqui, quando eu falo relacionamento, nós não estamos falando só, apenas, único, exclusivamente de relacionamentos amorosos, de namoro, de casamento, de noivado, nós não estamos falando só disso. Às vezes, você tem um trabalho, tem uma carreira e tem um chefe que o seu relacionamento com ele te fere emocionalmente, te desgasta mentalmente. Então, esse desgaste mental, esse desgaste emocional, ele pode ser tão prejudicial quanto, né? Um ferimento, quanto algo físico. Então, isso te consome, isso te desgasta. Da mesma forma que os relacionamentos, casamentos, namoro, enfim, esses relacionamentos amorosos que também não têm o mínimo, vamos dizer assim, da razoabilidade, se é que dá para se aplicar a razoabilidade num contexto como esse, mas o mínimo do que é razoável para um bom convívio e para um bom relacionamento. Se isso não existe, isso também te gera um dano emocional. Então, é disso que nós estamos falando aqui no estado atual quando a gente fala de dor, né? É isso que nós estamos falando aqui sobre um estado atual desconfortável. É desse cenário que nós estamos falando quando nós falamos de um momento em que você está vivendo que você não quer viver. Então, quando você identifica isso, naturalmente aqui você tem alguns fatores motivacionais. O que é o fator motivacional aqui? Olha, eu quero me distanciar desse problema. Eu quero me distanciar desse relacionamento que não me traz benefícios, muito pelo contrário, só me traz malefícios. Eu quero distância desse, sabe, desse momento aqui conturbado. Eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade. Opa, agora virou. Observe o seguinte, eu quero me distanciar disso, eu quero distanciar disso, aí eu começo a dizer o seguinte, eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade. Agora essa verbalização já não é mais sobre o que eu estou vivendo, é sobre o que eu gostaria de viver. Observa, eu tenho duas falas aqui e essas duas falas, naturalmente, essas duas expressões verbais feitas por você que está passando por um problema de relacionamento, ela naturalmente indica aquilo que eu não quero ter mais, como ela também indica aquilo que eu não tenho e eu gostaria de ter. É disso que eu estou falando quando eu digo que quando eu tenho mais fontes de motivação, quanto mais fontes de motivação eu tiver, maior a probabilidade do indivíduo se motivar, se engajar e estabelecer de fato isso que nós chamamos da virada de chave.